É isso aí, Almiro e Aventura, para a gente ir para um ponto de pesca aqui. Você que não foi inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe e venha fazer parte dessas grandes aventuras. Fechou aqui, e agora? Peguei, rapaziada. Peguei. Aqui, rapaziada, ao vivo, para vocês. Olha o moleque aqui, espera aí. Estou nervoso. Vou ficar parando aqui, rapaziada, para mostrar para vocês. Esse amarejão, meu. E aí, rapaziada, moleque. Eita, que tucunaré bonito. Calma, moleque. Esse é arrumado. Eita, tucunaré topado. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, meu pai. Tucunarézão arrumado. E agora? Esse negócio enganchou, bem enganchado. Nem embora não, meu filho. Tucunaré é potente. Tucunarézão. A isca pegou certinho. A isca nova comprei, olha. Aí é difícil perder peixe, porque a garata é nova. A isca velha está com a garata é ruim. Eu pego o peixe com ela, mas o peixe vai embora, entendeu? Eita, moleque bonito. Rapaz. Olha. Meu presente. Eita, rapaziada. Quase, quase, viu, rapaziada? Quase, quase. Espera aí. Não é isso que isso é a coisa, não. Olha. Que lá, palito, tucunarézão. Esse é arrumado, não. Esse é bonitão, não. Ah, rapaziada. Vou estar soltando ele, viu, rapaziada? Esse tucunarézão é arrumado aqui, olha. Vou estar soltando. Pra ver se nós pegamos o bala, né? Deixa eu tirar aqui. Olha, rapaziada. O moleque. É bonito, viu? Vou soltar ele, viu? Olha. Vai, meu filho. Vai com Deus, olha. Olha. Já foi. Já foi. Já foi, rapaziada. Por que eu soltei o tucunarézão? Porque eu não gosto muito. É um peixe muito bonito. Já comi. Mas eu não gosto muito. A mulher não gosta. Então eu solto, entendeu? É bem grande ele. Mas é isso aí. Vê se pega um bala. Eu sei que não foi inscrito. Se inscreva no canal e bora lá pro vídeo. Vai ter mais, hein? E aí? Tá parto, moleque? Tá parto aí? Olha. Zapatei. Peguei outro, rapaziada. Aqui, olha. Zapatei, moleque. Zapatei. Coisa linda. Essa gaiada aqui. E é tudo assim, olha. É tudo assim, rapaziada. É tudo assim. Topado, olha. Soltei um no estante. Vocês viram aí, olha. Soltei um e peguei outro. Do mesmo tamanho, eu acho, né? Não é não, rapaziada? Olha que coisa linda. Vê o sapatei aqui. Eee, coisa linda. Sapatei, moleque. Esse puxou bonito. Eu pensei que era um rubalo. Eita. Sapateão bonito. Sapateão bonito. Esse daqui sapateão bonito. Eu segurei um pouco. Porque a isca é nova e a garatéia é boa. Olha, aí enganchou bem, olha. Enganchou bonito. Olha. Enganchou bonito. Espera aí, rapaz. Espera aí, rapaz. Entendeu? A cestinha ajuda muito, rapaziada. Essa cestinha aqui, entendeu? Ajuda bastante. Mas só que ela engancha muito a garatéia nela. Eita, meu Deus. Rapaz, tem uma força merda, esses bichos. Olha. Não, é menor. Menor do que o outro, olha. Eita. Caiu. Caiu a mesma coisa que o outro, olha. Não caiu. É quanto caiu também aqui dentro, olha. Mas eu sou um pescador fuleraio, gente. Olha. Tem gente que diz que não troca, não, rapaziada. O tucunaré. Pelo roubar, assim, na parte de degustar pra comer, entendeu? Dizem que o tucunaré é bem mais gostoso. Olha. Moleque. Vou tá... Eu soltei aquele que foi maior, rapaziada. Mas eu pensei agora no meu filho, Marcos. Ele gosta de comer, entendeu? Vou tá amarrando esse pelo aqui. Será que machuca, rapaziada? Se eu amarrar na guerra aqui. Pra levar. Ó. Ou senão a gente fazer um frito, né? Vamos tá fazendo um frito com ele. Olha. Que coisa linda. Eita tucunaré arrumado. Vou tá passando a cordinha nesse. Eu soltei aquele. Era muito maior do que esse. Tá passando a cordinha aqui. Eu tô querendo soltar, velho. Tô querendo soltar. Eu vou soltar, vou soltar, rapaziada. Eu vou soltar, vou soltar. Não vou levar lá. Não vou levar lá. Se eu pegar outro, se Deus abençoar eu pegar outro, eu levo. Se for grande assim também. Se for pequeno, eu solto. Vou tá soltando aqui, pra vocês verem. O moleque. Se fosse roubalo, eu não soltava não, rapaziada. Se fosse menor ainda que isso, eu levava. Porque roubalo é bom demais. Aqui, ó. Pera aí. Não se machucar. Pera aí. Olha, pera aí. Olha que coisa linda de Jesus. Ô Deus maravilhoso, olha. Tô com o naré arrumado. É isso aí, rapaziada. Ele vai pra vida agora. Tô com o naré topado. Lá. Vai, meu filho. Lá. Olha lá. Já foi, parceiro. Graças a Deus. É isso aí. É isso aí. Soltou, rapaziada. Soltou o sapatinho bonito esse, né? Esse sapatinho do filho da mãe, né? Liguei. Aí, ó. Eita, moleque. Eita, sapatinho, moleque. Sapatinho, moleque. Sapatinho. Sapatinho, moleque. Tá filmando? Tá. Sapatinho, moleque. Quatro com esse, viu, rapaziada? O outro fugiu bem ali em cima, né? Se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Que hoje eu tô tirando onda aqui. Nos tucunaré. Tucunaré pra todo lado. E tudo topado. Tucunaré hoje peguei. Já soltei dois. Ai. Ah, meu troço. É bonitinho. Um peixinho, fofinho. Agora o bicho é bonito. É muito bonito demais, rapaziada. O tucunaré. O outro foi mais amarelado no fundo. O outro, ó. Acabou com um, ó. A guerra dele, ó. Ah, babou. O capuzo escrito vê você, ó. Que peixão bonito. Sapatinho, moleque. Rapaz, o seu amigo foi mais espécie que você. O sapatinho ali foi embora. E você veio, não foi? Vamos tá soltando ele, rapaziada. Vamos tá soltando ele, que eu falei que eu ia levar um depois do terceiro, não foi? Mas vou tá soltando. É. Deus tá abençoando aqui. Três com esse. Se fosse pra juntar, já tem um bocado, hein. Aqui, ó. Vamos tá soltando aqui. Pra vocês verem. Direita aqui, ó. Olha lá, a galhadinha ali, ó. A galhadinha topada, é. Mais um aqui, rapaziada. Mais um bonitão aqui, ó. É isso aí. Ô, bicho bonito. Agora é bonito demais. É topado. Dá vontade de ficar sozinho aí, meu pavê. Rapaziada, você que for inscrito, se inscreve no canal, você tá fazendo parte dessa grande pescaria. Eu já pescaria de tucunaré, rapaziada. Aí, ó. Já soltei dois com esse três. Três moleque desse bun... É isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje foi isso aí. Espero que você goste. Soltei o tucunaré. E aí faz parte da pescaria. E que Deus abençoe cada um. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.